Os incêndios não deram trégua em São Paulo no fim de semana. 46 municípios ficaram em alerta máximo para queimadas. Só no mês de agosto, o estado registrou mais de 3.100 focos de incêndio. O clima seco e fortes ventos ajudaram a propagar as chamas. Em Ribeirão Preto, o fogo se alastrava rapidamente. Um morador registrou o momento em que as chamas se aproximaram de um condomínio residencial. Olha o carro lá, gente. A fumaça causada pelos incêndios se espalhou e chegou a outras regiões do país, como Goiás e o Distrito Federal. No domingo, Brasília, que já enfrenta um clima de baixa umidade e calor, amanheceu sob uma densa nuvem de fumaça. Para ajudar a combater os incêndios em São Paulo, o governo federal enviou quatro aeronaves. Entre elas, o KC-390, capaz de transportar 12 mil litros de água. O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acompanharam a situação dos incêndios no país na sala de controle do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previo Fogo, em Brasília. Só na Amazônia e no Pantanal, o Ibama já disponibilizou 2.400 brigadistas para combater os focos. Em São Paulo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas dos incêndios. Além dos 29 inquéritos que já trabalhamos para outros biomas, esse episódio agora já desencadeou, a partir das primeiras notícias das queimadas, as investigações lá em São Paulo, e agora com a formalização desse processo dentro da Polícia Federal, inclusive em razão de aeroportos que foram prejudicados por causa das fumaças que interditaram alguns aeroportos daquele estado. Há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. O presidente Lula disse que se forem confirmados os incêndios criminosos, os culpados devem ser punidos. É importante que a gente tenha uma atuação séria também na área da justiça, na área da polícia, para a gente começar a punir as pessoas que estão propagando fogo, porque se ele propagasse o fogo e causasse problema só para ele, tudo bem, ele que propagou. Mas quando a fumaça ocupa o território nacional como está ocupando agora, causando problema de saúde das pessoas, essas pessoas têm que ser julgadas, têm que ser punidas, por responsabilidade. E diante desta situação, é importante que as pessoas se protejam e evitem a exposição ao ar poluído. Por isso, o Ministério da Saúde tem orientado a população a aumentar a ingestão de líquidos, a permanecer dentro de casa com ar-condicionado ou purificadores de ar o maior tempo possível e também com janelas e portas fechadas. É importante ainda que se evite atividades físicas, principalmente entre o meio-dia e às 4 da tarde, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas. O uso de máscaras também pode reduzir a exposição às partículas grossas. Crianças, idosos e gestantes devem redobrar a atenção. Além disso, todos devem estar atentos a sintomas respiratórios e buscar atendimento médico o mais rápido possível.